Olá amigos do canal O Maior de Todos os Tempos, eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano e hoje vamos falar sobre Santos e Bragantino. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira jogando em São Paulo, no estádio do Corinthians lá em Itaquera. Vale vaga na final do Campeonato Paulista e todas as nossas atenções estarão voltadas às 20h30 para essa partida que pode nos colocar rumo a um título depois de um bom tempo. Bom, como nós já fizemos alguns capítulos contra o Bragantino nos últimos meses, afinal jogamos contra eles pelo Campeonato Brasileiro não tão longe assim e também na primeira fase do Campeonato Paulista, a gente vai destacar hoje os jogos entre Santos e Bragantino que foram disputados na cidade de São Paulo. A primeira vez que as equipes se enfrentaram jogando longe de suas casas, por assim dizer, longe de Santos e longe de Bragança Paulista, foi no Morumbi em 1995 e o curioso é que a princípio essa partida seria realizada na Vila Belmiro, mas as fortes chuvas impediram a realização desse jogo. Chegou-se até a cogitar que essa partida fosse disputada no estádio Urico Mursa, da portuguesa Santista. No entanto, como o campo vizinho da Vila Belmiro não tinha refletores, o jogo teria que acontecer no período da tarde. Enfim, o Morumbi não estava totalmente liberado, uma parte dele estava interditada, mas mesmo assim o jogo aconteceu por lá. E em um jogo para lá de movimentado, o Santos venceu o Bragantino por 3x2. O Macedo abriu o marcador aos 7 minutos, o Marinho empatou com um belíssimo gol aos 15. O Marcelo Passos colocou o Santos novamente à frente aos 33, cobrando o pênalti. Na segunda etapa, o Ciro empatou novamente para o Bragantino, porém aos 24 minutos, o Macedo marcou novamente e fez a torcida do Santos vibrar e muito. Com esse resultado, em 1995, o Santos seguia invicto na classificação. No ano seguinte, em 1996, o cenário da partida era bem diferente do ano anterior, quando o Santos fez um bom começo de Campeonato Paulista, em 1995. Surpreendeu, chegando até a decisão do Campeonato Brasileiro, e que foi calamitosamente prejudicado pela arbitragem. E o Santos também teve que se virar sem o Giovani, que foi vendido ao Barcelona. E aí o Santos teve que apostar numa safra nova de jogadores, muitos deles escolhidos por ser bons, mas principalmente baratos. E teve que fazer muitas partidas fora da Vila Belmiro. E aí o Santos enfrentou o Bragantino no estádio Ícaro de Castrumelo, lá no Ibirapuera. Empate em 2x2, depois de o Santos estar perdendo por 2x0 até os 40 minutos do segundo tempo, com dois gols marcados pelo Meia Kelly. Mas Camando Caia aos 41 e Alessandro, que depois virou Alessandro Cambalhota aos 47, conseguiram salvar um ponto bastante precioso. Porque as 6 rodadas do fim, o Santos tinha 18 pontos contra 16 do Fluminense, 15 do próprio Bragantino, 13 do Bahia e 11 do Criciúma. Nas duas rodadas seguintes, o Santos acabou vencendo o Vasco em São Januário e o Vitória também no Ibirapuera e afastou de vez o risco de rebaixamento. Rebaixamento que não aconteceu naquele ano, afinal de contas, algumas escutas de um diretor da CBF chamado Ivens Mendes colocaram em xeque alguns resultados. E aí achou-se por bem não ter rebaixamento. Bom, seguindo adiante na história, as últimas duas vezes que Santos e Bragantino se enfrentaram em São Paulo foi em 2007. As duas partidas válidas pela semifinal do Campeonato Paulista daquele ano. No primeiro jogo, disputado no Pacaembu, a segunda melhor defesa do campeonato, a do Bragantino, que era comandado por Marcelo Veiga, segurou o ataque do Santos, o ataque mais positivo da competição, que tinha marcado 45 vezes até aquela partida. E só em uma oportunidade, tinha passado em branco. O Santos completava 95 anos naquele dia e teve superioridade numérica, mas mesmo assim não conseguiu tirar o zero do marcador. A decisão da vaga para a final ficou para a partida seguinte, que também foi disputada em São Paulo, lá no Morumbi. E em meio a uma chuva absurda, um dos jogos que o torcedor Santista mais foi castigado pela chuva, que alagou o gramado do Morumbi. O Santos não conseguiu tirar vantagem nem mesmo de uma penalidade sofrida pelo Marcos Aurélio, que o Kleber Santana bateu e não conseguiu marcar. O Bragantino teve ótimas chances, mas esbarrou no valente goleiro Fábio Costa. Como o Santos tinha vantagem, porque tinha uma melhor campanha na fase inicial, com esses dois empates, os dois por zero a zero, o Santos ficou com a vaga para a final e final feliz para os Santistas. O Santos foi campeão batendo o São Caetano na decisão. Bom, Santos em disputa por semifinais de Campeonato Paulista, isso aconteceu em 19 oportunidades. Em 11 delas, o Santos seguiu adiante. Em 8 vezes, o Santos acabou ficando pelo caminho. E como eu disse há pouco, o Santos teve um confronto contra o Bragantino lá em 2007. Foi a única vez que as equipes se enfrentaram pela fase semifinal. E nessas 19 oportunidades, o adversário que a gente mais enfrentou foi o São Paulo. Em 5 oportunidades e 4 vezes, nós seguimos para a decisão. Contra o Palmeiras foram 4 semifinais, passamos 2 vezes, eles passaram em 2. E contra o Corinthians, o nosso retrospecto não é muito bom não. Foram 3 oportunidades com 3 vezes, eles seguindo adiante. Legal a gente lembrar que a primeira edição do Campeonato Paulista com disputa de semifinal foi em 1978. Semifinal eliminatória, onde uma equipe eliminava a outra para poder chegar à decisão. Em 1978, o Santos bateu o Guarani. Seguiu adiante para o título. Título esse que a gente espera que possa nos encontrar ao final deste campeonato, certo? Aos mais de 45 mil torcedores que terão a belíssima oportunidade de acompanhar o Santos em loco, lá em Itaquera. Uma boa sorte. Boa sorte também aos nossos jogadores que tenham uma noite bastante iluminada. E boa sorte também a todos os torcedores do Santos que estarão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, torcendo para que possamos voltar a disputar uma final de Campeonato Paulista, certo? Fico por aqui. Um grande abraço. E agora fiquem com os números do confronto. E agora fiquem com os números do Santos que estarão espalhados pelo Brasil e pelo Brasil.